Boa tarde, Eliezer, estou aqui na Praça da República e vou tentar gravar uma matéria para o seu canal no YouTube. Hoje você deu sorte, está tendo a feirinha, uma feirinha típica que ocorre já há vários anos aqui na Praça da República. É um local bem gostoso, dá para você ver vários expositores que têm suas artes, que expõem aqui já há vários anos. E é um local bem visitado. Hoje está um pouco mais reduzido o movimento, por ser um sábado, mas geralmente aos domingos, isso aqui é maravilhoso, tem muito para ver, muito lindo. Como você pode observar, tem algumas barracas, né, onde eles expõem os seus produtos. Aqui tem, olha que curioso, essa aqui é de redes, bem interessante. Aqui é o prédio da Secretaria de Educação, localizado aqui no lado direito da Praça da República. E vou mostrar para você um pouco mais dessa feirinha, ok? Agora eu vou aqui em frente. Bem interessante, tem diversos tipos de mercadoria que você pode encontrar aqui. Então, você que vier a São Paulo, Brasil, será um prazer conhecer aqui este local. Bastante interessante. Por hoje ser um sábado, até que está bastante movimentado. Tem bastante gente. Olha que coisas lindas. São artes, assim, maravilhosas. Onde você pode conhecer um pouco da cultura também do Brasil, né? Bastante interessante. Então, você que vier a São Paulo, Brasil, não perca a oportunidade de conhecer a Praça da República. É um local histórico e turístico. Tem muita arte. Muito lindo esse local. Onde vem pessoas de diversos países. Então, não apenas brasileiros, mas outras nacionalidades também. Um local, assim, bastante visitado, bastante frequentado. Onde você pode estar adquirindo, comprando produtos, assim, bem interessante. Bem, deixa eu ir aqui em frente. Vou continuar aqui. Caminhando, pra poder mostrar pra vocês um pouco mais desse local. Isso aqui são bonequinhos históricos, folclore, né, brasileiro. Muito lindo. Tem muita gente linda. Então, vale a pena conhecer. Repito. Mais uma vez. Olha, isso aqui é um pouco da história do Brasil, né? Folclore brasileiro. Então, enfatizo. Você que vier ao Brasil, não deixe de conhecer aqui a Praça da República. Vale a pena conhecer. Praça da República, São Paulo. Brasil. Aqui tem produtos diversos. Roupas, rendas. Até lembrei de uma musiquinha. Olê, mulher, rendeira. Olê, mulher, renda. Me ensina a fazer renda. Que eu te ensino a não dar. Isso é Brasil, gente. Os bonequinhos. Produtos de cor e outros. Figura interessante mesmo. Não dá mais pra mostrar. Bem, gente. Então, continua. Continua andando, porque ainda tem mais bancas. E tá bem interessante. Não, fica à vontade. Ai, não fala isso. Isso aqui é Praça da República. Praça da República, São Paulo. Ali tem as barracas de comida, aqui, ó, bichoteirias, pedras. Aqui são produtos para aqueles amigos. Cadê? Ali, eu acho que tá tendo um grupo oliviano, ou peruano, que toca as músicas. Mas, no momento, eu acho que eles estão só se preparando. Não, ainda não estão apresentando. Mas é isso aqui, gente. São Paulo, capital, Praça da República. Aqui é um local de fácil acesso, onde você pode vir de metrô, de ônibus, táxi. Assim, ou dependendo do local que você estiver hospedado, você poderá vir caminhando. Bastante interessante aqui. E você vê que o acesso é fácil para até pessoas com necessidades especiais. Sim. Ok? Ali tem um grupo, que eu acho que é boliviano. Deixa eu mostrar um pouco aqui pra vocês da música deles. É bastante interessante. E isso aqui é aqui na praça também, gente. Esse aqui é apenas um pequeno grupo, mas sempre tem bastante, fazendo bastante apresentação. Isso é São Paulo, Praça da República, São Paulo, capital. Aqui, ó, Praça da República. Aqui o metrô República. Local histórico. Onde tem? Tem cidade. Olá. Quer mandar um oi? Oi. Isso é Brasil. Estou encerrando aqui e espero que vocês gostem. Ainda estou iniciando, gente. Aqui, uma barrada de castelo. São Paulo, Praça da República. São Paulo, Praça da República. Brasil. 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 Bem, gente, agora Realmente estou encerrando Boa tarde para vocês Onde você estiver Seja bom dia, boa tarde Boa noite Espero que você curta Boa tarde